Salve, salve rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Flash Beats Rap do Akashi Seijuro 2 de Kuroko no Basket O temido imperador produção Yuta rapaz, vamos simbora, play Zuga Takaiso Salve galera, beleza, flash aqui no início do vídeo pra falar rapidinho pra vocês que a loja Kuroko colecionável está de volta Com camisetas novas, canecas, placas decorativas e muitos outros itens que eu tenho certeza que se você é fã de Kuroko Você vai abrir essa loja, então se você se interessou, eu vou deixar o link da loja aqui na descrição E também o meu cupom que vai garantir 10% de desconto na compra que você precisa, então é isso que o convite agora pra cima, é nóis Agora essa aqui, barra de 1,70 e esse culacho Vambora, imperador Será? Ixi, Maria Flash Nossa Ué? Uma Olha O que? O que? O que? O que passam? O que? O que é isso? Zuga Takaiso! Nossa! Vai! Prevejo o futuro como imperador! Bravo! Eu provo que o meu talento está acima de qualquer um da geração. O Midori me buraça que bora, já sabe o que é ser esmagados ao chão. É baixa, baixa, seu talento acha, 100% de acertos é minha taxa. Farta, meus macios se encaixam, assim que não tem graça. Protagonista é figurante, frente me ameaça. Digo passa, pois nada na 4 me passa. Fantasma e tigre se torna minha casa. O jogo é império, a quadra é minha casa. Se faz o que quero, eu não te expulsava. Ouroco, eu quis descobrir seu poder, Midori, mas pode até lançar milhares. A Omnitude, vou poder prever até mesmo movimentos irregulares. Esqueci sua cópia cansada, facilmente por mim seria esmagada. Como fiz com o tal do buraça que para, conheço o verdadeiro terror na quadra. Nossa, velho. Não vou, relaxa. Não vou, relaxa. É Nesh. Caiu, isso é brudíssimo, esqueça. O que? Qualquer um dosweh Tae Mãos. Desculpe. Desculpe. Tsuga, Taja. Tsuga, Takaizo. Tsuga, Takaizo... Ah, Flash, meu Deus, mano Cara, você só faz hit de Kuroko, parça Mano, ô, sério, parabéns, mano Você é realmente muito foda, velho Mano, que música perfeita, tá ligado? Cheio de referência, velho, cheio Teve referência até o som do Makoto dele, mano A Teia da Aranha, tá ligado? Inclusive, eu reagi a esse som, se você não viu Procura lá no canal que vocês vão achar E, velho, de verdade, na minha opinião, fi Esse foi um dos melhores sons de Kuroko dele Se bobear, mano, o melhor Eu fico em dúvida, tipo, em muita dúvida Entre o do Murasakibara e o novo dele do Nash, tá ligado? O novo dele do Nash ficou perfeito, mano Passou realmente a vibe daquele personagem Que, tipo assim, ó Mano, eu odeio ele Só que, ao mesmo tempo, eu amo, tá ligado? Eu não sei explicar, velho Tipo, ele é muito... original, tá ligado? É muito difícil achar uns personagens assim, saca? Eu acho muito da hora a Money Flash, de verdade Meus parabéns mais uma vez, velho Que presente pros fãs de Kuroko foi essa música, velho E o Akashi, mano Não tem dúvida, tá ligado? Tipo assim, em questão de habilidade, realmente, ele é o melhor, tá ligado? Não tem como negar isso Ele é o melhor Mas, logo depois, hein, mano Vem a Omni Kiss e o Murasakibara, na minha visão Daí, cara O que vocês acham do Kagame, velho? Vocês acham que ele é, tipo Melhor do que o Aomni ou não? Tá ligado? Tipo assim, ó Em questão de drible Eu acho, mano Que o Hayama Kotaro é melhor, tá ligado? Porque ele é muito rápido, velho Sei lá, mano Eu fico em dúvida, tá ligado? Mas, enfim, mano Deixem aqui nos comentários isso Eu quero saber a opinião de vocês Mas, enfim, rapazes Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixem aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir Me seguem no Insta pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou